Artistas, amigos e familiares se despedem de Zelito Miranda em Salvador. Sepultamento ocorreu na tarde desta sexta-feira, 12, no cemitério Bosque da Paz. Assista agora em Últimas Notícias. O forrozeiro baiano Zelito Miranda foi enterrado na tarde desta sexta-feira, 12, no cemitério Bosque da Paz, em Salvador. Durante o sepultamento, ele foi homenageado através das músicas, do jeito que seu nego gosta, e a vida do viajante. A cerimônia de despedida contou com a presença de familiares, amigos e artistas como, por exemplo, Deu Feliz, Adelmário Coelho, Verlando Gomes e Léo Estacazeiro. Uma pessoa tão querida, um grande representante do forró, da cultura popular nordestina, contemporizamos muito. O legado que ele deixa, inclusive para essa geração, e também para os admiradores da cultura forrozeira, afirmou Adelmário Coelho. Zelitão, cabeludo. Muitos conselhos que ele me dava para valorizar a música baiana. Os compositores baianos. Ele sempre foi essa figura alto astral, o último a sair das festas, das farras. Ele me ensinou a viver, disse o amigo do cantor, Verlando Gomes. A viúva do cantor, Thelma Miranda, falou um pouco sobre os últimos momentos de vida de Zelito. Teve um momento em que ele falou, eu não vou aguentar, estou com a falta de ar muito grande. Não vou aguentar, mas eu quero que fique para vocês que eu amo muito vocês, eu amo muito. Eu estava com ele a vida toda, no palco ele sempre dava show e dentro de casa dele era muito melhor como pai, como marido, como companheiro. Não tem igual, disse, emocionada. Zelito tinha 67 anos, faria aniversário no próximo dia 30, e faleceu em casa, na madrugada desta sexta, por causa de problemas no pulmão. Ele deixou esposa e duas filhas, Luísa e Clarice, que está grávida de nove meses de um menino. Em 2021, Zelito teve pneumonia e ficou internado na UTI do Hospital Geral Roberto Santos, HGRS. Ele passou quase um mês tratando um processo infeccioso no pulmão, mas esteve lúcido e orientado durante todo o tempo e fez shows normalmente nos últimos meses. O cabeludo, como era carinhosamente chamado, era um ferrenho defensor da cultura regional e buscava sempre a valorização do xote, baião, chachado e outros ritmos nordestinos. Zelito nasceu em Serrinha, que fica a cerca de 170 quilômetros de Salvador. O interesse pela música surgiu ainda na infância. Aos oito anos de idade, ele começou a tocar triângulo. No entanto, a carreira profissional, que já durava quatro décadas, começou aos 27 anos. Inicialmente, flertou com a MPB, o rock tocou no grupo Novos Bárbaros, que fez sucesso nos anos 80 na Bahia. Ao gravar o primeiro disco, no fim da década, adotou um repertório de verso que ele chamava de música popular nordestina. A partir daí, começou a cantar forró a pedido do público e assumiu a herança deixada Luiz Gonzaga, o eterno rei do baião. Além de Gonzagão, outro importante nome da cultura nordestino que inspirou Zelito foi Genival Lacerda. Da influência do rock, da MPB e do trio elétrico, o cantor ficou conhecido como o rei do forró temperado, definido como um som que preserva a sonoridade do gênero, mas se permite novos instrumentos, arranjos e melodias. Assista ao vídeo abaixo, em que o cantor explica o que é o forró temperado. O estilo de Zelito era autêntico, irreverente, e mostrava o artista multifacetado que ele era, com experiências em outras manifestações artísticas, como artes plásticas, cinema e teatro. O serrinhense ele saiu do interior para a capital a fim de estudar artes cênicas, mas foi na música que se encontrou. Zelito gravou um DVD e 12 CDs, e mais de 220 músicas. O artista criou o projeto Forró no Parque, realizado durante 12 anos, suspenso no auge da pandemia da Covid-19, no Parque da Cidade de Salvador. As apresentações ocorriam uma vez por mês, sempre aos domingos pela manhã, e atraíam uma multidão. A última vez que Zelito se apresentou ao público foi no mês de junho, no São João do Pelo, no Centro Histórico da capital baiana. Nesse ano, o cantor celebrou a retomada das atividades culturais e artísticas no período das festas juninas, após a suspensão provocada pelo período pandêmico, durante dois anos. Veja mais notícias do Estado no G1 Bahia. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí E aí E aí E aí Tchau.